Dangeleu Foliei 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 O esforço é o perplexo e não a guerra Balanças, balanças, balanças O esforço é o perplexo e não a guerra O esforço é o amor, balanças, balanças O esforço é o perplexo e não a guerra Gagner na dignidade, perder na dignidade Balanças, balanças, balanças Gagner na dignidade, perder na dignidade Balanças, balanças, balanças Gagner na dignidade, perder na dignidade Gagner na dignidade, perder na dignidade Gagner na dignidade, perder na dignidade Gagner na dignidade Gagner na dignidade, perder na dignidade Gagner na dignidade, perder na dignidade Gagner, jogar 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 na dignidade Balan Catan O leito balan catan A vitória A vitória A vitória A vitória A vitória